Programão bonito, gostoso, né? Canal 7, TV Rio Preto, com o disco professor, né? Chafique Balura, sempre melhorando, né? Aquele carinho. Tô recebendo aqui o João Violante. Tudo bem, João Violante? Bom dia, Sr. Gentil. Bom dia. Por que esse nome, João Violante? Vem da viola? Como é que é? Olha, é um nome que combinou, né? Mas é nome de batida. Ah, é mesmo? Meu nome é João Leonardo Violante. Olha só, combinou com a viola. Combinou, como eu sei. E o pior é que você toca a viola, né? Então, casou, combinou, a gente falou, pô, vamos... Quanto tempo já no ramo? Vamos utilizar. Rapaz, sabe que eu não parei pra contar ainda, mas acho que fazem mais de 5 anos. 5 anos já? Sim. O estilo de música é tua? Você compõe ou você pega em outro? Você se inspirou em quem? Num Tião Carreiro? Como é que foi? Olha, eu sempre gostei muito de sertanejo. E não tenho, assim, uma linha muito específica. Eu sigo várias linhas e gosto muito da viola caipira. Gosto muito de Tião Carreiro, como referência aí pra qualquer violeiro. E... Mas não tenho nada contra, canto sertanejo universitário, essa coisa de bagunça, tanto que eu tenho composições minhas também, tenho o meu CD com o nome Bom Dia pra Vocês, que são músicas inspiradas na vida universitária, na vida de república, onde eu vivi lá em Piracicaba, na República Potiguara, durante 5 anos da minha vida. Você é da onde? Eu sou de Valinhos. Valinhos? No interior de São Paulo. Perto de Campinas? Perto de Campinas. Naquela região ali, né? Exatamente. Você tá acompanhando aqui com a tua mãe também, que incentiva você tanto. A dona Rosângela. Alô, dona Rosângela, aquele carinho, obrigado pela amável visita. Daqui a pouco, o Wagner já vai mostrar você aí, ó, a dona Rosângela. Aí, tudo bem, dona Rosângela? Bom dia, viu? Obrigado pela rosa visita, viu? Tá aí. Opa! E também, claro, tá aí a Juliana Evangelista. Cadê a Juliana Evangelista? Juliana também tá aí? Aí, tá Juliana. Como é que você tá? Tudo bem, Juliana? Aquele carinho, viu? Bem, obrigado pela visita. Tá bom, meu amor? Valeu? Opa! Tá aí, vamos cantar então uma moda? Aí depois a gente vê o que vai falar mais, né? A viola tá no braço, gargantinha tá afiada. O que vai sair aí? O que vai sair aí? Ah, vamos fazer um poporri de pagode aqui do Tião. Fazer uma brincadeira aqui na viola e a gente faz um poporri. Vamos lá. A viola tá no braço, gargantinha tá afiada. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu não caio do cavalo Nem do bolo, nem do gai Tenho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca E eu de sede lá não caio Levanto de madrugada Se eu tiro a voça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Pra terminar mais um minutinho aqui Capião da minha força e não pega pinto Também o mão de pilão Não joga peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas Nos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barro não tem goteira A cachaça não dá rasteira, derruba a gente A língua é da fechadura, não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei do ar, ver se não sou pipoca Muito bom, parabéns, viu? Obrigado Eita, você canta bem Toca muito bem viola, viu? Obrigado Quem é que descobriu você? Quem que me descobriu? Foi o Nelson? Foi ele? A gente veio aqui pelo contato da nossa amiga Rita Conhecemos o Nelson, nossa parceira Aham E... Nos deu o convite, a oportunidade de estar aqui presente É, né? Eu gostaria que você... Tá... Pode pegar aí Eu gostaria que você citasse pra nós Por que você se inspirou tanto num Tião Carreiro, hein? Olha... Você gosta do Tião? Gosto do Tião Chegou a conhecer o Tião? Não cheguei a conhecer Não? Infelizmente não É que todas as duplas, trios, cantores e cantoras Sempre tem um quesinho com o Tião Carreiro É gozado, né? Sim Ele foi o grande... Violeiro Inovador, né? Foi O grande violeiro O grande... Criador e rei do pagode Exatamente Isso é bom E ele deixou a sua marca, né? Assim como grandes outros nomes Mas o Tião Carreiro se destaca e é referência pra todos os violeiros Quando eu peguei a paixão pela viola Eu gostava já muito de sertanejo Comecei a tirar as minhas músicas no violão E tinha um som da viola caipira Que eu ouvi aquele som e falava assim Não, isso aqui eu preciso fazer parecido com esse negócio E aí peguei gosto pela viola Comecei a pontear, meio que autodidata E hoje estamos enganando, vai? Enganando um pouquinho Tá certo, tá aí então Eu vou cantar mais, né? Hã? Vambora João Violante Exatamente Vou fazer mais uma moda aqui Vamos lá Essa moda, ela digamos que não seja uma moda sertaneja Mas é uma música que algumas pessoas já regravaram Uma música que tá na boca do povo Que tem uma letra bonita E os meus fãs começaram a me pedir no Facebook Pô, João, olha essa versão que legal Olha isso aqui que gravou também Tira essa moda aí pra gente E aí O vidro de você fica tudo bonito Oh, muito obrigado Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se rela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos Os presentes que a vida trouxe pra junto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Muito bom, parabéns, viu? Valeu, muito obrigado Você tá seguindo o estilo aí de Mazinho Quevedo, esse povo? Olha, a gente mistura um pouco Conhece ele ou não? Conheço, Mazinho Quevedo Mais dupla, como dizem por aí Levanto sozinho do que mal acompanhado Exatamente Não tive do que reclamar da minha dupla Mas é como um casamento Às vezes você gosta da pessoa, mas não dá certo É verdade, é verdade Então a gente... Ô Wagner, me mostra pra mim o CD aqui Bom dia pra você, João Violante Olha aí, o CD do menino tá aí Quem quiser comprar já está vendo em todo o meu Brasil, viu? Tá aí, ó Vale a pena você conferir Tá bom, aí, ó Deixa eu agora citar as músicas Que é importante O Impossível Pra Te Encontrar Bom dia pra vocês Quarto 12 Bebeu, Gorfô, Tabandida É isso aí? É só o nome? Bebeu, Gorfô, Tabandida Exatamente Ah, tá Bebeu, Gorfô Ainda penso em você Maldosa sereia Pra você guarder o amor Amor e medo Recanto do lago Recomeço Poeira das Gerais Também é difícil dizer que te amo Estação Felicidade Exatamente Quantas músicas tem aqui? São 14 músicas 14 É... É... Uma música... Uma regravação de uma música do Nando Reis As outras 13 São músicas próprias, músicas inéditas Composição minha Minha em parceria com o meu primo Minha em parceria com minha irmã Ana Flávia Beleza, hein? Meu amigo Telefone show Deixa eu colar aqui Cola Pode pegar Pode pegar Ó, o contato É a Juliana Evangelista Aquela que vocês viram ali No fundo do estúdio Beleza Ela canta também? Toca alguma coisa? Como é que é? A Juliana, além de empresária Ela é percussionista Olha só E a gente tem Um... Um projeto Né? Apesar de eu estar com a viola caipira Aqui Eu carregar ela sempre Em todos os nossos shows A gente tem um projeto Sertanejo universitário Que a gente toca em formaturas Casamentos Jogos universitários Que é um show mais pra cima Um show mais dançante Né? E a Ju fica lá atrás Daquela percussão toda E timbal E faz aquela barulheira toda Faz um regaço E a gente tem um projeto também Nesse estilo Mais Almir Sartre Tinha um carreiro E tal E que é Um show mais enxuto Um show mais acústico Que a gente toca Tocamos bastante em Valinhos Lá no Pesqueiro Dois Cogs Opa É um negócio Que eu tenho lá Que é o Pesqueiro e Restaurante Dois Cogs Fica lá em Valinhos O senhor tá convidado pra ir lá com a gente Muito obrigado Qualquer dia Qualquer dia Comer uma porçãozinha de lá Pra uma costela de chão Bão também E tocar e cantar umas modas com a gente Aí é bom Telefone pra contato Vamos lá Falar com o Juliano Evangelista O DDD é 19 9 9 e 8 17 88 81 Repetindo DDD é 19 9 98 17 88 81 Falar com o Juliano Evangelista Muito bom Tá aí Cadê o senhor Nércio O Nércio tem que falar Cadê o Nércio Ele não quer falar Ele quem que não quer falar Põe ele pra falar Ah uai Ele não tá aí não Cadê o Nércio Dandre é com você Voltei pra falar com vocês Né Sobre os recadinhos Gente Vamos lá Rodolfo Nasser Abraço para os meus amigos Especialmente para o Diego Morales Gabriele Parabéns Novo Horizonte Assistindo Beijos Rita Mota Parabéns João Violante Seu trabalho vem Despertando a mídia nacional 2018 É o seu ano Olha Olha aí né Que Deus abençoe Que vai dar tudo certo né Amém Roseli Lindo Fã clube Muito feliz Com o nosso cantor João Violante Equipe maravilhosa Do João Violante O Adolfo Gonçalves Abraço ao Gentil A Dandre Pelo carinho Ao Júnior Diego E todos da TV Rio Preto Quebra tudo Jair Ó Um beijo Adolfo Roseli Voz linda João Violante João Violante A Rita Mota Esse rapaz Toca muito Nosso cantor João Violante A Graziele João Violante Canta muito Top demais Rita Mota Fiquei sabendo Que em breve Você estará agitando Rio Preto Tem show aqui Tem show aqui Rio Preto Olha Preciso consultar Minha agenda Mas num futuro próximo Com certeza Estaremos por aqui Olha lá João Violante Canta Encanta Parabéns Juliana Evangelista Joana João Violante É ótimo cantor Gosto de ouvir Ouvir as músicas Sonho de Caboclo A Roseli Ó O Roseli de novo Canta João Violante Pra todos Aqui o Edson Muito bom Mandando bem João Graziele bom Rapaz e cantador Ficou lindo Sua voz Amei João A Joana mandou O Edson show Tem muitos recados Gente Maurício João Violante Maravilha máxima A Lilian Que linda apresentação João É isso aí Sorria Abraça seus pais Enquanto eles estão aí Porque a vida É um trem bala Parceiro E a família nisso O maior tesouro da terra Beijocas também Do Rafa Olha lá A Lari Lindo João Parabéns André João Violante Somos fãs Demais Você tem Ótima competência André João Violante É o nosso ídolo E a Rita Mota Canta Poeira de Gerais Poeira das Gerais É isso né Exatamente Fala Canal 7 TV Rio Preto Sempre melhorando Tô com esse moço aqui Eu dei uma caçada nele aí Não achei ele O Nelson Cadê o Nelson Tá lá Tá não sei o que Tá tomando água Tomando café Já sei Ô Nelson Tá bem Bom dia Tô bem Bom dia Você tá sempre bem né Eu tô bem Tem que tá né Tem que tá bem Pra ser feliz E quando aqui do lado Do gentil roço Tem que tá muito bem Essas tatuagens Como é que anda Ela tá o parada Eu acabei de receber Uma ligação agora Do meu tatuador Tem que terminar essa aqui Tá parecendo tatuagem de cadeia Que coisa linda Gente São as ilhas Que eu já mergulhei É Todas as ilhas Em alguns países Que eu já mergulhei Tanto a gestão no braço Ou tem na bunda No corpo Onde mais Tem costas Tem o polvo Já tá descendo Tem a raia Tem a árvore da família aqui Olha rapaz Tem as duas pernas Contribal Tem uma na virilha E tem uma escrita assim Pega que é seu Perguntou e respondi Não Mas tem que perguntar Não é Tá certo Tá bom Você sabe que tem muita gente Que levanta crítica sobre isso Sim Agora eu acho que é uma coisa Normal Todo jogador de futebol Tá tendo os braços Lotados Isso aí Tudo bem Você se sente bem com a pele assim Como é que é Muito Como é que é Júnior É coisa de maloqueira É coisa de maloqueira do bem Eu acho que a tatuagem Mudou muito hoje Hoje não tem mais Aquele A gente viu uma pessoa tatuada na rua A gente meio que assustava Nossa é bandido Acho que hoje não é assim não É Político tem tatuagem Mas se tiver fila De desempregados E na fila tiver gente tatuada Eles aceitam? A gente mudou demais Hoje tem policial tatuado Tem advogado Tem juiz Claro que não pode ser tatuagem assim A mostra Mas hoje mudou demais Mudou né Mudou muito 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 Hoje a tatuagem não é tão Tão Marginalizada como era antigamente não Eu não tô aqui pra falar sobre tatuagem É isso aí Eu tô aqui pra falar sobre você Você tem uma agência em Rio Preto Dinâmica Respeitada E você tem duplas Trios Cantor Cantora Tudo aí no seu cargo Conta pra mim como é que funciona É isso aí A Liwara hoje Ela tá no mercado faz 12 anos Por que o nome Luwara? Liwara 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 É assim O meu sobrenome é Lima Bucater E da minha esposa é Fujiwara Então nós juntamos o Li de Lima Com o Ara de Fujiwara Então ficou Liwara Nós tentamos fazer com o Bu Ia ficar Buara Então não combinou Então ficou Liwara E hoje a Liwara tá aí Há 12 anos no mercado Hoje já atendemos Grandes empresas Grandes nomes Nacionais e internacionais E há um ano Nós começamos a trabalhar Com duplas sertanejas E tamo aí Graças a Deus Firme e forte Falando em juntar nomes aí Você me fez recordar de uma história Vizinho meu O cara apaixonado pela mulher Que Deus me perdoe Ele chamava Francisco E ela Catarina Eles se davam tão bem Se amavam tão bem Que falou Olha Se nasceu uma menina Vai ser o nome Catarina Se nasceu um menino É o nome de Francisco E teve um menino Tinha que ser Francisco Ele teve tanta dó Que ela carregou Ele nove meses O vento e tal Falou Bem O negocinho não é justo Eu vou repartir o nome Você vai ficar feliz E eu também Sabe o nome do menino? Não faço a mínima ideia Ficou Cata de Catarina E Cisco de Francisco Ficou Cata Cisco Cata Cisco Tem até uns nomes muito estranhos Eu conheci em Paulo de Faria O marido de uma costureira lá Chamava 1,2,3,Joliveira,4 Era o nome dele mesmo Era o nome dele? Era o nome dele? Era o fantástico O que é isso? 1,2,3,Joliveira,4 É brincadeira Bom, o negócio é o seguinte Então vamos lá Está tudo certo? Deu o teu recado? Deu o recado Está feliz? Super Tem dinheiro? Não Então tá bom Aquele carinho, viu, Nelson? Você vem a sempre É um prazer Você é um caboclo que eu gosto bastante E hoje, né O Ricardo Motto Piovani João Violante Deram um show É tudo você que ajeitou, né? Também Eu sei A gente ajuda Você é um caboclo bom Você é um caboclo bom Telefone teu, qual que é? 3222-4969 Gente, pode ligar 3222 Faz tudo 3222-4969 Falou Aquele carinho pra você Pra você, um super beijo Obrigado pela companhia É nosso E eu assustei Quando eu te chamei Você não tá vendo Eu falei Foi embora Eu fui lá com o Ricardo Motto Piovani Assistir o João Violante Da TV lá Pra ver Fica bonito o negócio Beleza, hein? Tá bom Obrigado pela visita, viu, bem? Prazer é todo meu É nosso É nosso Reparte um pouco É nosso Senão fique insatisfeito Obrigado, gente Tá bom, tá aí Ô, João Então vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma Rapidinho Que o tempo já tá indo embora O que vai agora? Vou fazer uma moda minha Mas antes Queria agradecer de coração Ao senhor Abertura É tua casa aqui Que bom Você vai voltar mais vezes, viu? Tô muito feliz Pode ter certeza disso Agradeço pela oportunidade Por tudo que o senhor tem feito Pela música sertaneja E vou continuar fazendo Se Deus quiser Amém Agradecer também o Nelsinho Pelo convite Nelsinho, obrigado, cara Valeu Vou fazer uma moda minha aqui Se chama Bom Dia Pra Você Fazer uma partezinha dela só No tempo tá curto Vamos lá Sempre gostamos muito de pagode e viola E começamos a tocar Os pagodes na República E a gente era metido A ficar chapadinho de cachaça E começar a compor, né? Bom também Aí surgiu esse refrão aqui, ó Bom dia pra vocês Bom dia pra vocês Pra evitar a ressaca Acabou o bebê mais uma vez Essa vida universitária Não tô querendo largar Tem melhor viver estudando Do que ter que trabalhar De segunda a segunda Tamo bebendo, zoando, festando Quem olha fica espantado Mas nem tamo preocupando Pobre minha cara do meu véio Se ele souber Que eu vou levar nessa minha vida Largado uns oito anos Pra formar Bom dia pra vocês Bom dia pra vocês Pra evitar a ressaca Acabou o bebê mais uma vez Bom dia pra vocês Bom dia pra vocês Pra não ter dor de cabeça Acabou o bebê mais uma vez Bom também, bonito Ô, querido Edu, muito obrigado pela tua vinda, viu bem? Eu que agradeço Você deixou nós muito felizes Que você toca muito bem Lembra ao Missáter Você lembra também Aquele menino lá Que toca muito bem viola O moço é um monstro na viola O Mazinho 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 Quevedo E você Tá no estilo certo Você tá sozinho Como a gente já disse Você andou sozinho Do que mal acompanhado Você tem a voz bonita Toca muito bem viola Parabéns, viu? Obrigado E a casa é tua Não se esqueça disso Vamos voltar Todas as vezes Porque vem pra Rio Preto Liga pra Dândria A nossa produtora Pega o telefone dela Tô indo aí com o Gentil Rossi Você seja bem-vindo Combinado Tá bom, meu irmão? Breve faremos um show aí Dão um toque pro senhor A gente vem aqui Queria agradecer também A toda a galera Dos internautas aí Que me acompanham Na página, no Facebook Instagram Ô, gente Queria avisar vocês Que não pode falar mentira Na internet Não, vocês falaram Muita mentira É, se mentir É duro, né? É, pô Senhor Nelson O que o senhor deseja Dessa vez? Não, que Tem mais uma música Pro João cantar Tem, tem Tem uma história aí Quando ele fazia faculdade Que ele bebia tanto Que já vomitava Do que é canto Na faculdade Ele fez uma música Fez Eu queria que você pedisse Pra ele cantar essa música Deve que ele vomitava Tudo nos bar Gorfava, né? Bebeu, gorfou É isso aí Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Então vamos ver Mesma linha do Bom Dia Pra Vocês A gente fazia uns pagodinhos É homenagem A um amigo, né? Um amigo meu, né? Não sou eu não Porque ela, meu Deus Eu não faço essas coisas E surgiu esse refrãozinho aí Do Bebeu, gorfou Inclusive tá no CD Da festa do peão de Barretos Beleza, hein? Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou E deu trabalho Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou E bateu o carro O esquenta pra balada Começou de tardezinha Tomou pinga com carqueja E uns dois fardo de latinha Quando viu nem percebeu O tamanho da cagada Não era nem nove e meia Tinha queimado a largada Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou E deu trabalho Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Bebeu, gorfou Obrigado pela vinda Bem, o que nos resta É dar um tchau Tá tudo bem com você Dá o telefone de show Mais uma vez Mais uma vez Mais rapidinho Telefone de show Falar com Juliana Evangelista Tá aí ó 19 981 Desculpa 9817 8881 Repetindo 19 9817 8881 Beleza?